Olá, sou o Chef Salvadori, especialista em culinária mediterrânea há 30 anos, mais de 30 anos já, e também ensino alunos a aprender do zero até se transformar em chefes completos em até 12 semanas. Estamos aqui hoje para a última live com os meus alunos. A partir da semana que vem, começaremos com os lives nas terças e nas quintas-feiras. Hoje nós iremos entrevistar a Iva, que é uma aluna minha prometedora, realmente muito boa. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Tentamos fazer essa entrevista outro dia, mas tivemos alguns problemas técnicos por parte dela. E agora vamos esperar. Provavelmente vai dar tudo correto hoje. Boa tarde a todos, boa noite a todos. Estão esperando. Por enquanto eu vou explicar para vocês como é que é o curso. O curso encerra as vendas nesse domingo. Tenham-se pouquíssimas vagas disponíveis ainda para quem está interessado. Chefe Iva Maria apareceu. Vamos lá. Vamos convidar ela a participar. Vamos guardar ela na conexão. Conectando e olha isso, senhores, temos finalmente a minha amiga Iva, grande garota. Como é que vai? Oi, chefe, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Finalmente, né? Ah, finalmente. E aí, cozinhou muito hoje? Muito, chefe. Graças a Deus. Muito, muito, muito. Essa família deve estar passando bem, hein? Porque os seus pratos estão ficando bons. Olha, você está muito bem. Ah, eles estão gostando muito. Bom, vamos primeiro fazer uma pergunta, tá? Que é uma pergunta que eu faço sempre, crucial. Você é realmente uma aluna do meu curso? Claro, sim. Com muito prazer. Olha aí. Massa. Então, vamos começar. Me conte um breve resumo da sua história na gastronomia. Como é que você chegou até isso? Bom, eu... A minha vida inteira foi na cozinha, né? Eu comecei a cozinhar desde muito cedo. E fui criada dentro de uma padaria. E isso fez com que eu me apaixonasse e gostasse muito da gastronomia. E o meu sonho era fazer uma faculdade de gastronomia. E quando chegou a oportunidade, eu não pensei duas vezes. Corri lá e fui fazer a tão sonhada faculdade de gastronomia. Excelente, gostei muito, super apaixonada pela gastronomia. E cozinhar, minha vida toda é cozinhando, chefe. E gostou de estudar na faculdade? Como é que foi isso? Gostei, gostei muito de fazer a faculdade. A faculdade, eu fiz uma faculdade aqui em Goiânia, uma das melhores faculdades de gastronomia. Tive excelentes professores. E foi dois anos de curso. Não foi fácil, porque estudar e trabalhar, conciliar as duas cores, não é fácil. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu terminei. Aí fui fazer um estágio de uma empresa. Estargei por seis meses. E logo fui contratada, fiquei trabalhando lá. E eu também tenho a minha confeitaria em casa, né? Trabalho com confeitaria. E, no final, eu tinha conciliado as três coisas. Confeitaria, a minha confeitaria, o trabalho da empresa e faculdade. Foi bem puxado. É, mas para quem gosta de trabalhar, é isso mesmo, né? É, mas é muito gostoso, é muito bom. Exatamente. E diz uma coisa, como é que era a sua vida na cozinha, antes de conhecer o Chefe Salvadori? Correria. Muita correria, muito trabalho, assim, desorganização. Porque, por mais que a gente tenha um pouco de experiência, mas a gente ainda deixa a desejar. Falta um pouco de conhecimento. E, mesmo com a capacidade, era muito trabalho. E eu não tinha aquela organização de uma profissional. E eu sempre me cobrava isso. E eu tinha que ser uma profissional, mas com organização, tinha muito medo, até um pouco, assim, de enfrentar o mercado. Por esse motivo. Aí foi onde eu decidi procurar alguma coisa que eu pudesse me especializar para se tornar uma profissional de verdade. Olha aí. Me fale melhor isso. Porque eu quero entender melhor um pouco essa coisa que você está me dizendo. Que estava assim, a faculdade estava, não sei o quê, mas você ficou meio desorganizada. Se organizou melhor quando conheceu o curso. Me explique por que é isso. Qual é a diferença? Por que é essa grande diferença de fazer um curso comigo, frente a você ter frequentado uma faculdade? Na faculdade, chefe, mesmo sendo presencial, é uma turma muito grande. E um professor só no laboratório para administrar a aula para a minha turma. Era uma turma de 56 alunos. A gente terminou um curso aí com 30 e poucos alunos. E o laboratório é dividido em partes. Então, fica aí um grupo de quatro pessoas. Dava em torno aí de 14, 15 grupos de quatro pessoas. E com quatro fogões dentro da sala do laboratório. Então, assim, todo mundo está ali para um determinado fim. Todo mundo quer cozinhar, todo mundo quer aprender. Então, deixa eu desejar, porque é muita gente no enrola de um fogão. Então, assim, quem chega primeiro faz, né? Porque o espaço não é muito grande. E um professor só. Quando o professor vai tirar dúvida, a gente tem que parar o que está fazendo e prestar atenção lá na outra sala do laboratório, onde está tirando a dúvida dos alunos. Mas, deu para aprender, é só porque, assim, eu, quando eu terminei a faculdade, e eu queria enfrentar o mercado de trabalho, eu não sentia confiança. Eu pensei assim, não, eu tenho que buscar algo para que eu possa enfrentar o mercado de trabalho, assim, sentindo uma profissional de verdade. porque eu gosto muito de um trabalho de qualidade. Eu não queria ir para o mercado, trabalhar o que fosse em uma empresa minha, ou mesmo se fosse uma empresa fora, mas com aquele medo, com aquela desconfiança. Eu queria até mesmo a certeza de ser essa profissional. Sem medo. Então, você está me dizendo que você, saindo da faculdade, praticamente não tinha segurança nenhuma no trabalho. Não tinha técnica, não tinha nada. É. As técnicas, para mim, eu estou aprendendo agora com o seu curso. A real é essa aí. Com o seu curso, como eu te falei que eu comecei a procurar algo que eu pudesse me especializar, com o seu curso, eu estou aprendendo todas as técnicas e hoje eu tenho essa confiança. É igual eu falei para você. Hoje, o mercado de trabalho, para mim, vou tirar de letra. Eu não tenho mais esse medo de enfrentar se... Ou eu montar uma nova empresa, ou se eu for trabalhar fora, eu tenho essa confiança. Eu não tenho mais medo de enfrentar. A prática é uma única vez, né? E depois que você... Depois que você fica, você... Para você replicar em casa isso, para um cliente, você tinha a segurança depois da faculdade? Não, chefe, porque a prática, ela é... No presencial, a prática é uma vez só, né? Você está lá na faculdade, no laboratório, você faz o prato, a receita, e pronto. Acabou. Aí você chega em casa, tem que recorrer a essa postila para fazer um determinado prato, determinada receita. E aí você já viu ontem, já viu... No caso, você viu na quarta-feira, você vai fazer esse prato no final de semana, tem que recorrer a essa postila para fazer a receita. Mas então, para entender melhor, então, significa que em dois anos de faculdade, eles não ensinavam isso? como é que era? Me conta aí. Você não aprendeu a fazer um prato, então? Ele ensinava uma coisa, ele mostrava, ele largava ali com a postila na mão. Isso? É, a gente faz, a gente tem a aula, tem a aula prática, a gente faz lá na hora o prato, a receita. Aí, se você... Se a gente vai para casa e quer fazer a receita, é o que a gente aprendeu e a postila que nós temos na mão. E você nem testava isso lá? Você olhava, fazia, chegava em casa, tentava fazer mais ou menos como você tinha visto fazer. É, como a gente fazia lá e recorria à receita na postila e executava o prato. E agora, então, me conta uma coisa assim, antes de te perguntar outra coisa. Eu vou... Eu tenho um cronograma e pergunta, mas agora vou querer fazer uma coisa. Então, significa que a diferença do meu curso para a faculdade é qual, principalmente? Principalmente é porque com o seu curso, eu, na verdade, eu tinha muito receio de buscar alguma coisa na internet, fazer algum curso online. Mas, quando eu procurei que eu conheci o seu curso, eu decidi por esse motivo, porque eu assisti os quatro episódios e gostei muito, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, porque eu senti muita confiança no que você explicava, como é que ia funcionar o curso e é realmente isso que eu precisava, porque eu percebi que mesmo sendo online, mas eu ia ter a garantia da presença do que você estava me falando, ali a gente tem os vídeo-aula e você está o tempo todo dando aquela assistência e nos passando o passo a passo e todas as técnicas. E o mais interessante é nossos desafios, que a gente aprende ali na vídeo-aula e vai lá exercer a prática. Isso aí a gente está fazendo toda semana, faz todos os dias e eu estou adorando porque cada cada módulo que sai na semana eu quero fazer tudo. Eu quero correr e fazer tudo. Digamos que assim, então a diferença é exatamente essa, que você pratica e você tem aquela vídeo-aula que é assim, como se eu tivesse o seu professor particular. Isso, é o tempo todo presencial, porque você está ali dando assistência o tempo todo. Digamos que esse que é o meu grande conceito de dar aula nesse tipo, a minha metodologia do passo a passo é exatamente isso, fazer o que a faculdade não faz. Ensinar o aluno realmente a aprender a cozinhar, porque a faculdade é um bocado de teoria maravilhosa, linda, fantástica, acho que é imprescindível isso, né? Mas todo mundo fala a mesma coisa, técnica quebrou, zero. É isso mesmo. Isso, porque com o seu curso a gente tem a técnica desde a primeira aula, é só técnica, técnicas e o passo a passo, então assim, é uma coisa muito fácil de aprender, muito fácil de executar e com a sua presença, né? Que passa isso todo momento para a gente. Então, eu não tenho nenhum medo de fazer. Eu faço tudo, vejo o modo, recebo o modo na segunda-feira e já corpo, computador, já vou cozinhar o tempo todo. Alguém passa bem em casa, então, né? Passa bem. Isso é massa, né? Agora, me diz uma coisa. Bom, então, quando você me conheceu, pelo jeito, você viu que não era fake, né? É que ela realmente era uma coisa concreta, né? É, eu, quando eu procurei, eu comecei a fazer uma pesquisa na internet, porque eu estava procurando, agora eu te falei no início, como eu estava procurando algo para me especializar, para me enfrentar ao mercado de trabalho, aí, quando eu assisti, quando eu ouvi você falando e logo você falou que ia lançar as vagas para o seu workshop, eu já fiquei de olho, não parei mais de seguir. Aí, assim que saiu as inscrições, eu já fiz e já assisti os quatro episódios, assisti o primeiro, já fiquei esperando o segundo e assim foi, até... Eu vou fazer esse culto. É isso aqui. E, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, você, junto com, todos os seus colegas da terceira turma, vocês, eu fico impressionado, impressionado com a mudança radical de vocês na cozinha. Eu sou assim, vocês estão com dois meses, falta um mês ainda, praticamente. E vocês estão aptos, eu estou dizendo, vocês estão nos módulos de risotos, eu brinco, quando posto os pratos de vocês, galera, vou abrir uma risoteria hoje e eu ganho dinheiro com os pratos de vocês, vou botar vocês para trabalhar e eu contar dinheiro, entendeu? porque realmente vocês estão mandando bem de verdade, porra. Vocês... também. É, assim, é gratificante ver a mudança de vocês. Realmente, acho que vocês devem saber melhor do que eu, qual é o tamanho da mudança na cozinha com relação aos pratos que vocês estão fazendo agora, porque é impressionante. é impressionante, é impressionante. É impressionante. Você, principalmente, eu me lembro... Eu me lembro a primeira vez que você estava toda cheia dos dedos, você estava a chefe, eu não sei, chefe, eu não sei mais, não sei onde encontrar, será que eu encontro? Aí você começou a tomar coragem e procurar na internet as coisas que faltam, e aí a coisa foi indo, assim que funciona, né? Eu já estava com um monte de fornecedores, já. Eu estou vendo já o pessoal da quarta turma que já está batendo o pino, né? Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, galera. Eu tenho uma coisa que não existia na minha mão há 30 anos atrás. Internet. A internet, realmente, é um bocado de coisa fake, né? Mas, em compensação, na internet se encontra qualquer coisa. É qualquer coisa. Os que ela entregam é qualquer canto do Brasil, né, então... É verdade. É só saber achar o preço melhor e comprar, né? É, isso aí eu aprendi, né? Porque eu morria de medo de internet, não tinha confiança. A gente viu isso na segunda-feira, né? Parecia que aquele telefone fosse uma bola quente, né? Hoje, tudo que eu preciso, eu já corro, vou procurar os fornecedores, já localizo todo mundo, já começo os contatos e... É, a gente já sabe que demora uma semana para receber, mas simbora, né? É, rapidinho. Olha só, deixa eu perguntar uma coisa aqui, porque eu quero saber. Em que momento você decidiu dar um voto de confiança e entrar no meu curso? Então, eu estava atrás de algo, né, para me especializar. Mas foi quando, agora, com essa pandemia que estamos passando, quando a empresa que eu trabalhava, lá eu trabalhava na confeitaria dessa empresa. Aí, quando a empresa avisou que ia fazer suspensão de contrato, devido a tudo que estava ocorrendo, eu logo já me imaginei. Falei, bom, eu já vou correr atrás de alguma coisa, porque pode acontecer das empresas não conseguirem nem voltar a funcionar a plazo do C.I., se ainda vai muito tempo. E foi quando eu corri para a internet, comecei a procurar, procurar algo para mim fazer, algum curso. Foi quando eu te encontrei. Amor, na primeira vista. É, não adianta, né? Quem ganhar dinheiro tem que se virar. Chega uma hora que a gente se encontra, né? E aí, se tudo dá certo. Então, e foi interessante porque eu acho que eu fui uma das últimas a comprar o curso, porque fiquei esperando para eu comprar, como foi no último dia, eu comprei, já era mais de 22 horas, comprei na terça-feira, comprei na quarta-feira, eu cheguei para trabalhar, aí já recebi um comunicado, ó, nove horas tem uma reunião. Bom, né? Vou para a reunião. Cheguei lá na reunião, não era uma reunião. Era uma demissão. Puta merda. A empresa estava... A empresa simplesmente demitiu 40 funcionários e eu estava no meio, né? Aí, cheguei... Complicado, né? É, cheguei em casa, e não fiquei triste nem nada, não, porque eu já tinha feito a inscrição do curso, né? É o que eu queria. Aí, meu esposo até falou para mim, ó, mas você foi demitida e está nessa alegria toda? Falei, é claro, porque agora eu vou estudar, agora eu vou... Vai ver, agora eu vou me especializar, para que tudo voltar para o profissional no mercado. É isso aí, é isso aí. Eu digo, tem pessoas que dizem assim, mas estou sem dinheiro. Bom, se tu vai sem dinheiro, vai continuar sem dinheiro, né? Então, vai ter que dar um mau dinheiro para ganhar dinheiro. É, tem que investir, né? Tem que buscar uma coisa diferente para fazer dinheiro. É, tem coragem. Eu vejo seus colegas que estavam sem dinheiro, enforcados, devendo 7 mil, 10 mil, 15 mil de contas, vejam o chefe disso, pá, 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 primeiro já faturou 8 mil. Já botou em dia todas as contas, já não sei o quê, já começou a encontrar clientes, um atrás do outro, mas assim é a vida, né? A vida não, você fica no ponto e dorme de toca, ou senão você entra no primeiro trem e vai se embora, porque a hora é agora. É verdade. A hora é agora, a gente tem que ter coragem. Eu falo para as pessoas que têm medo, ah, porque é chefe, estou com problema de dinheiro, porque é isso, porque é aquilo, porque tem que caminhar com os pés no chão, mas, meu filho, o dinheiro acaba, ele não vai nem caminhar mais. Ou você toma coragem, compra o curso e aí eu mostro para você para mais bem que você vai ganhar dinheiro com o meu curso e você, primeiro, você repaga o investimento, você consegue fazer as coisas para frente, você não fica tomado, né, cara? É complicado isso, né? É verdade. Agora, me diz uma coisa, como, com o que, eu digo a você, com o que eu ensino, você encontrou alguma dificuldade para realizar alguma receita na minha técnica? Nunca, jamais. É muito simples, eu já assisto o módulo e se eu quiser executar a receita sem voltar lá no computador para ver, nem precisa, é muito simples. A forma que você explica, que você faz a prática, faz a receita, é só da gente assistir, já dá para fazer, se a gente vai trabalhando fora, se a pessoa não estiver trabalhando em casa, fazendo em casa, se a gente vai em uma empresa ou na casa do cliente, por exemplo, nada a ver, dá para fazer tranquilamente. Explica melhor o porquê disso. por causa das técnicas, do passo a passo, porque a gente dorme com o passo a passo, é passo a passo, toda hora é o passo a passo. Eu ali vou lhe dizer uma coisa, você sabe que tem uma pessoa que me diz assim, chefe, por causa dessa sua loucura, desse encheu ouvido da pessoa, constantemente com o passo a passo, eu comecei a pensar, eu mudei a minha forma de enxergar a vida no tudo que eu faço de forma diferente. Eu fazia as coisas, Deus dará. Pá, fácil. Ele começou a pensar, porra, faz a coisa passo a passo. Aquele cara está me ensinando a cozinhar. Passo a passo ele está dando certo. Vou começar a criar o passo a passo também na minha vida. Tu vê que loucura é isso? Pessoas que conseguem se dar conta que se cria um fio de organização e se segue realmente ao pé da letra tudo ou se consegue se dar em algum, em qualquer lugar, né, cara? Isso é em tudo, né? Isso é em tudo. Na vida pessoal, no trabalho, tudo é isso. Se você não fizer realmente o passo a passo, no seguir, no subir degrau com degrau, não chega a lugar nenhum. Você sabe onde eu aprendi a fazer o passo a passo? Eu sou alpinista. Eu já subi montanhas muito altas. Eu já subi o Monte Bianco três vezes. A primeira vez eu subi ele com 16 anos. E me lembro que o meu professor de alpinismo me disse assim, você só adota uma técnica, que a técnica é imprescindível para você chegar ao cume. Um passo após o outro. Se você caminha um passo após o outro, você vai chegar até o cume. E eu cheguei até o cume. Então é impossível. Ninguém conseguia. Todo mundo consegue o mesmo objetivo. É só seguir o passo a passo. Entendeu? É bem isso mesmo. Agora, deixa eu te perguntar um pouco uma coisa assim. Porque você já cozinhava, né? Você fez a faculdade, aquela coisa, coisa. O fato de ter mudado um pouco o seu nicho de mercado, porque você tinha uma confitaria, você mexia no mundo da padaria, você depois fez a faculdade, que bem ou mal ou porcamente lhe ensinava algumas coisas. E agora você praticamente está trabalhando como um personal chefe. Seja que seja delivery, seja que seja presencial. O que você trouxe para a sua vida? Muita satisfação, chefe, porque é o que eu mais queria na minha vida, né? Ser essa profissional de verdade, como eu te falei. Trabalhar é sem medo de errar. Fazer uma coisa certa, oferecer um trabalho de muita qualidade, é o que eu gosto. E ter a certeza se hoje, por exemplo, se o cliente, igual se eu estiver na casa dele ou igual eu trabalho com encomendas, eu ter aquela certeza do que eu estou passando, do que eu estou entregando para o cliente. A confiança de um bom produto que realmente eu tenho essa certeza que eu faço bem. Fale melhor, vai, continue falando, pode me explicar melhor, eu adoro ouvir. Então, isso aí foi, me trouxe muita satisfação, estou muito feliz, achando muito bom mesmo, tudo que eu estou aprendendo no curso. E se tiver mais, eu vou fazer mais, porque eu não quero, eu não quero parar por aqui. Porque eu já comecei a trabalhar, até comentei com você essa semana, né, que eu estou com a encomenda já para o final do mês. Eu trabalho com confeitaria, mas eu nunca tinha conseguido conciliar as duas coisas, igual assim, atender o cliente na parte do doce e na parte salgada. Sempre vendia só a sobremesa, o bolo, os doces, e eu nunca tinha conseguido fechar com o cliente o cardápio da parte doce e a parte salgada. A venda cardápio, né? Isso. E essa semana, e é o que eu mais queria fazer. Eu pensava assim, se o cliente está na minha mão, por que eu tenho que indicar um outro fornecedor para ele da parte salgada? Se eu posso fazer, se eu, né? Então, é isso que eu estava correndo atrás. E essa semana me aconteceu. A cliente fechou comigo o bolo e o doce e também o prato salgado. Ou seja, está começando a pagar o investimento do que você deseja. Isso. E isso eu sei que foi devido ao curso, porque até então eu não conseguia conciliar isso. Pegar o cliente dos dois lados, vender os dois tipos de produto para ele. Eu sempre vendia o que eu estava acostumada a fazer. Isso aí me gerou confiança e para mim fazer esse tipo de trabalho, que é o que eu queria fazer. Era o meu projeto, atender o cliente, o cliente chegou, eu tenho um serviço para oferecer para ele das duas faixas. Muito bom. Isso é muito bom, não é? Isso é muito bom. Fantástico, fantástico. É, porque isso realmente é isso da vitalidade, não é? Porque muitas vezes a gente quando fica assim, teve gente, teve colegas seus, não é? Que foram demitidos, pô, entraram uma puta depressão, não é? Aí os caras começaram a cozinhar e a bola começou a andar e a coisa foi crescendo e hoje está todo mundo vendendo. Eu não sei, mas acho que 60%, 70% dos alunos já estão faturando dinheiro. todos já se pagaram o curso. Então. A maioria já pagou, bem pago e ainda tirou dinheiro para começar a comprar faca, uma panela melhor. Então. Isso é muito legal. e eu já comecei também. É? Está agendado no final do mês, já fechei com cliente já. Qual é o feedback que tu já tem recebido dos teus clientes? Olha, está todo mundo, está excelente a comida, todo mundo está gostando, vê as postagens, está muito elogiando. Eu tenho um colega de faculdade que está já me procurando, querendo me auxiliar. um colega entrou e falou assim, olha, eu vi lá o seu prato, você está fazendo muito bem, você está muito chique, cada dia você está passando um prato mais bonito do que o outro. Olha, nos seus eventos, o que você precisar pode me contratar e tal. Beleza. Está vendo? Agora viu, como é importante, lembra que eu falava para vocês, como é importante usar a internet para você vender o seu produto. A internet, fazer um perfil profissional, usar a internet como meio de trabalho é imprescindível. Facebook, Instagram, por que seja, mas vocês têm que aprender, tirar uma foto bonita. Primeira coisa, aprender a apresentar o prato do jeito que eu ensino vocês a apresentar, né? É. Porque não adianta ter a ficha técnica em PDF, o modo de preparo em PDF e não ter o prato final. porque se você está na casa de um cliente e aí dê um branco, tá, caderninho de receita, você já vê que tem aquilo, vão se embora, que embora, né? Isso que é o grande trunfo, né? Então, assim que funciona. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. O que mais aconteceu na tua vida que nunca imaginou que seria possível acontecer após aprender o meu método passo a passo? Uai, chefe, tudo que eu estou vivendo agora. Essa satisfação de ser uma profissional, de conseguir passar tudo com confiança. Eu hoje, se surgiu uma vaga no mercado, mesmo se não seja para trabalhar para mim mesma, na própria empresa minha, eu já tenho essa satisfação que eu posso enfrentar sem medo. Então, assim, tudo aconteceu através disso aí. Através de isso que aconteceu, através do curso, de eu ter conhecido você, e de estar ouvindo toda hora, o dia todo, o tempo todo, você está sempre passando para a gente até, não só receita, mas até caminho a gente deve trilhar para fazer tudo bem feito, para ser o dono da própria empresa ou ser um personal chefe de qualidade, porque no seu curso, o que eu estou aprendendo não é só receita, só a receita, porque eu estou aprendendo muita coisa também que serve para a vida pessoal, o que eu devo fazer, já aprendi a fazer uma foto bonita, e essa assistência que você passa para a gente. Isso é importante, né? Porque eu vejo que você se sente bem mais tranquilo quando acontece isso, é uma minha prerrogativa, né? A partir do momento que eu sou professor de vocês, eu não posso abandonar vocês. Esse é o problema da maioria dos cursos de internet hoje, é isso, que o cara vende e foda-se você, entendeu? É impressionante isso, né? É uma coisa... Eu passo madrugadas atendendo vocês. É verdade. Eu trabalho, né, cara? Às vezes, por exemplo, essa semana foi caótica porque eu estava no lançamento da Turma Nova, então eu tinha que conciliar as coisas e aí eu digo, puta merda, eu ligo, Cris, cara, eu estou... Meu sócio também é o outro, o cara é um polvo, né, cara? O cara consegue fazer coisas impressionantes, né? É verdade. Eu me espelho muito nele porque ele é um monstro nessas coisas, né? Ele consegue fazer tudo em triplo, né? Mas eu estou aprendendo, tu vê, tem 30 e tantos anos de mercado, vivo disso praticamente a vida inteira, mas eu tenho alguém que me ensina porque eu acho que a gente tem que sempre pensar o seguinte, esquece o que tu sabe e vai aprender de coisas novas e coisas novas te acrescentam, as coisas novas te renovam. Eu mesmo vejo porque se você para para pensar, as técnicas que você aprendeu não tem nada a ver com as técnicas que eu ensino, entendeu? Não tem nada a ver. Entendeu? É atalho daqui, atalho dali, vai lá, né? Então, é o que eu estava te falando, que igual assim, quando eu terminei, eu não tinha essa coragem de enfrentar o mercado de trabalho que eu não sabia para onde caminhar, não sabia para onde ir, né? Mas agora, como que você passa, ó, você entra nessa porta, você faz isso, então assim, a gente sabe para onde ir, eu sei aonde oferecer o meu trabalho, eu sei como fazer, eu sei quem procurar, então assim, ficou bem, ficou mais fácil de trabalhar. Essa é a grande rixa que existe entre a instituição de ensino de faculdade de gastronomia e o meu curso. É uma rixa muito grande porque todo mundo que fez faculdade está fazendo faculdade e está se dando conta que está jogando dinheiro no lixo. Porque realmente com metade de uma parcela de uma faculdade compra um curso onde você sai trabalhando, cara. Ou você compra. Ou você não tem noção do tamanho da briga às vezes que eu compro. Eu mostro por A mais B que realmente ele está errado em falar aquilo e ele acaba dizendo porra, mas você tem razão. Porque a gente transpe... Assim, eu transmito segurança para você. Você tem que aprender e eu vou ter que fazer com o quê? Com que faça aquilo perfeito. E no passo a passo você vai fazer aquilo perfeito. É lógico, é claro. Eu fiz uma faculdade boa, aprendi muita coisa, mas eu falo com toda certeza. Eu se, na época que eu estava com muita vontade de fazer essa faculdade, se eu tivesse a oportunidade de ter conhecido o seu curso, isso eu falo com sinceridade. Eu teria economizado tempo, dinheiro e hoje eu estaria ganhando muito dinheiro. É, muito bem. Muito bem. Porque é mais rápido. Eu estou aprendendo mais rápido com pouco tempo. É o mais rápido. Porque, exatamente, o que acontece? Qual é o grande negócio desse curso? Primeiro que é um curso enorme, porque se você para para pensar, tem uma abrangência absurda, você vai desde os molhos até a sobremesa passando para o universo de culinária mediterrânea é incrível. Isso faz uma certa diferença. Faz uma certa diferença. Minha metodologia é uma metodologia muito colaudada, porque eu não nasci ontem, eu tenho um bocado de anos já e tenho dois terços da minha vida atrás de fogões e atrás de mesas dando palestra, dando aula, ensinando, eu já tenho ensinado centenas de pessoas a virar profissionais bem conceituados no mercado, seja que fossem meus funcionários, seja que fossem meus alunos. Então, é uma coisa que eu tenho confiança no que eu passo para vocês e eu passo tudo o que for ao meu alcance para passar essa confiança para vocês. Porque vocês, sem essa confiança, vocês perdem um pouco o rumo da alegria, entendeu? É bem mais simples a gente pegar uma estrada depois que alguém já passou e já derrubou todas as barreiras, então assim você chega mais rápido. Exatamente. Eu que fui o doido que foi enfrentado todas as barreiras, né, cara? É verdade. Cozinha é uma baita quimia, né? Eu invento, tipo, vocês não sabem, mas vocês têm receita que foram inventadas de situações muito doidas, do tipo assim, eu precisando querer comer alguma coisa diferente, minha filha me dizendo, pai, porra, quero comer uma coisa diferente. Eu, na Brasília, eu não estava nem me preocupando quando eu vejo, eu tinha assim, um mexilhão, um aspargo e um vinho branco e quando eu vi, fiz aquele pene com aspargos e camarões e aspargos e quando eu vi fiz aquele prato, aquele prato virou um dos pratos que mais vendi na última década nos meus restaurantes. Aí tu vai, testa uma coisa, aí a minha filha vinha, minha filha já me conhece há anos, né, como cozinha, então ela já vai com o dedinho, bota o dedinho, bota aí, pai, tá doido isso, é doideira, né, cara? E aí vai, estuda a coisa e quando você vê, derrubou uma barreira, construiu uma tábio e repasso pra vocês o quê? tudo o que eu aprendi ao longo da vida, entendeu? Isso é uma... Se você tem uma ideia, 70% desses pratos ganharam prêmios. 70% dos pratos ganharam prêmios, menções, publicações. Se você começa a ver o meu nome na internet, começa a abrir revista, começa a pesquisar, porque antigamente não tinha internet, só tinha papel, né? Se você procurava isso, vocês encontravam assim, eita, vê quanto prato meu apareceu, cara. Espaguete de fruto no mar, risoto de fruto no mar, faz 30 anos que eu faço isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Os bifes faz 30 anos que eu faço isso. Entendeu? Então, e você, você está fazendo eles muito bem, viu? Obrigada. É muito legal. Olha só. Diga, diga, pode falar. Eu já estava aqui analisando a sua ideia da risoteria. Então, está aí a ideia, excelente. Às vezes, a gente tem que pensar assim, o que eu gostei de fazer mais? Eu vou dizer uma coisa, tem alguns alunos que se pensassem nisso, de se especializar e fazer delivery de risoto. Tem um aluno que, por exemplo, esse final de semana, está vendendo um risoto e uma massa, uma salada e uma entrada. Cardápio fechado. Isso, isso, se é para uma pessoa para dormir. Ele está começando a colocar inventividade na cabeça, em prática. A menina, ele está pegando pedidos uma atrás do outro. Entendeu? Olha. E aí, o que eu falo? Aquela famosa bola de medo. Para quem assistiu a live ontem, eu comecei a explicar que não adianta um aluno querer e fazer 40 coisas mesmo. Não. Tenha calma. Comece a fazer dois pratos. Depois viram quatro, depois viram oito. Aí, de repente, pode virar dezesseis. Aí, de repente, pode acontecer com o chefe César, que chegou um cliente dele, que ficou alucinado com a comida dele, pediu para fazer o casamento do cara. É, porque se faz bem, né, chefe? Vai só aumentar mesmo. A tendência é aumentar. Porque o cliente gosta, ele começa a passar, né? E quando a gente está num evento, todos os convidados estão comendo a comida, gostam, todos não têm interesse. Ei, sabe o que é? Agora eu quero saber uma coisa. Me deu uma curiosidade. Até agora, do cardápio. Qual é a tendência de pratos? Um prato específico? O tipo de pratos? O cara é que... O que mais se fascinou? O que... Se apaixona por o quê? Você fala do curso? Do curso. Chefe, para falar a verdade, eu apaixonei por todos os pratos. Eu quero fazer todos, todos. Mas tem algum especificamente? Você gostou mais de risotos, de massas, de saladas, de entradas? O que você mais se apaixou? Os risotos. Eu gosto de todos, mas o risoto, para mim, está sendo fantástico. Muito bom mesmo. Estou amando. Se eu mostrar para você o que eu tinha notado do lado da pergunta que eu queria lhe fazer, eu coloquei risoto. Porque você está fazendo os risotos. Eu vou dizer aquele palavrão clássico que eu sempre falo. Foda de bonitos. Obrigada. Você está mandando bem demais. Estou amando fazer os risotos. E me diga uma coisa, qual é o mais difícil de todos os pratos que você encarote agora e que mesmo assim você tirou de letra? Eu acho... apesar de eu ter já feito várias vezes, mas foi o carbonara. Olha aí! Porque o carbonara, eu aprendi ele porque eu falo que eu aprendi errado. Porque foi um carbonara que levava creme de leite, levava uma série de coisas. e quando eu aprendi a sua receita, eu falei, gente, agora como é que eu vou fazer essa carbonara? Só isso? E fui fazer a carbonara. E fui fazer a carbonara. Mas naquele preocupado, eu pensei, será que vai dar certo mesmo essa carbonara? Só isso de ingrediente? Só isso do creme? E fiz e o trem deu certo. Ficou bom. Fica mais cremoso que o prato que você estava fazendo. Mais cremoso. Até a última garfada ele fica macio. Eu demorei um pouco para fazer a foto porque hoje eu cozinho assim. Eu faço as receitas assim. Na minha casa, só eu, mas meu esposo e minha mãe. A minha mãe não come nada de frutos no mar. Aí eu faço a receita e meu esposo sai entregando na casa de um filho, na casa do outro. e eu tenho que montar o prato, fazer a foto para montar as marmitas que eu mando para eles, né? Que massa. E aí, quando eu fiz a foto carbonara, eu pensei, fiquei rápido ali com medo de não dar certo, fiz a foto, devolvi tudo para a panela para dividir em porções para mandar para eles e a carbonara dá. Mas tem um truque, sabe? Aí você pega um pouquinho de água do cozimento da massa, mexe com fogo bem baixo, ela retoma a cremosidade perfeita e você serve ele perfeitamente. Foi o que eu fiz. Com isso que você me ensinou. Exatamente. Tem um famoso truque de não tirar assim, na minha cozinha não se coa a massa, vocês viram, né? Na minha cozinha se tira a massa da panela, deixa a água lá guardadinha. Excelente. Faça, coloque no molho, vai, e aí depois você vê a textura. Se a textura está ótima, beleza. Se a textura está muito líquida ainda, um pouco de calor faz evaporar. Se está faltando, faça embora um pouquinho de água do cozimento. Por quê? Porque a água do cozimento já contém o amido da massa. E aquilo vai dar a liga correta. Isso, ficou perfeita. Para risoto é a mesma coisa. Se você acha que você está com a textura um pouco assim, além do que eu peço que você siga, que seja bem cremoso, coloque um fio de água, um fio de caldo e pronto. Você arrasa totalmente. Mas vamos lá, eu queria te perguntar uma coisa. O que que você, você que é mãe de família, Ou que é casada, que trabalhava o dia inteiro, que fazia não sei o quê, muito longe da família. Agora, o que que mudou para você agora? Tudo, porque era uma correria, eu não tinha tempo para nada, eu chegava à noite em casa já muito cansada, então eu trabalhava às vezes, tinha dia que ia até 13 horas por dia, chegava em casa, já não queria fazer mais nada, ia fazer a janta, estava escolhendo fazer uma coisa bem rápida, praticamente de qualquer jeito, para andar louca, estava muito cansada, e a gente não tinha tempo para nada. Agora, hoje eu trabalho em casa, tenho o tempo todo com meu esposo, com a minha família, com meus filhos, então a gente tem esse tempo para conversar, para estar junto, falar de negócio, contar os novos projetos, e agora eu estou com um projeto aí de já começar a trabalhar de personal chefe, e ele está me apoiando, a gente já está conversando, ele vai te ajudar, mudou tudo. É isso aí, é isso aí. E você sabe, tudo o que você precisar, montar cardápio, fazer a coisa acontecer, só falem comigo, porque... Com certeza. Eu sei onde vocês moram, eu sei qual é o tipo de produto que vocês podem vender, tipo assim, você mora longe do mar, então foque, por exemplo, em produto do mar, porque de comida regional o povo está até aqui, entendeu? Então comece a pensar sempre em oferecer água que o cara não tem e que você agora que descobriu vários fornecedores consegue alcançar. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas às vezes morrem de medo, porra, onde vou achar? Menino, vai atrás que tu acha. E aí oferece, já para quê? Porque o seu cliente final não vai atrás de camarão para cozinhar camarão em casa. Mas no restaurante vai pagar uma Babilônia de dinheiro. Então, entra o seu trabalho, o personal chef. Entendeu? É isso aí mesmo. Bom, me diz uma coisa, como é que tu te sentia antes? Eu não tinha, como eu te falei, não tinha tempo para procurar alguma coisa para fazer, queria fazer um curso, alguma coisa, mas como trabalhava demais, aí eu não tinha esse tempo para fazer curso, para procurar mais conhecimento, aí só tinha que trabalhar. Aí depois, depois que eu fui demitida, que eu falei, agora chegou a hora, agora é a hora de eu buscar curso, buscar conhecimento e começar a preparar. Foi a primeira coisa, eu não pensei duas vezes. Já corri para casa e já sabia o que eu ia fazer. E como é que tu te sentia agora? Muito tranquila, muito feliz, satisfeitíssima e com muita força de vontade para fazer o meu negócio acontecer. E não paro um minuto. Até funcionar. É, exato. Está funcionando, né? Então, para que vai parar? Está funcionando, então. Para que parar uma coisa que anda até que continua andando, né? Isso. E me diz uma coisa, se você tivesse que deixar um recado sobre o meu método, para a galera que ainda não adquiriu o curso, que está, por exemplo, discutindo agora, que mensagem você deixaria? Pode comprar o curso. O curso é de verdade. O curso existe. É fantástico. O curso, ele não é só as 12 semanas que você vai cozinhar. O curso são 12 semanas de aula, de videoaula. Vou ter mais de 120 videoaulas. Receitas fantásticas. É tudo muito simples. Muita técnica. E outra coisa, o mais interessante, é que a gente vai ter aí 12 meses de acompanhamento do melhor chefe. Então, isso aí é o fantástico de tudo isso. Porque não é só aprender ali pronto e esquecer, não. A gente tem esse acompanhamento por 12 meses. Então, não vai ter como. não tem desculpa de falar que não aprendeu. Não vai ter jeito. Pode comprar... Me fale mais. Fale mais sobre isso. Eu estou gostando do argumento que você está falando. Pode comprar o curso que isso aí vai acontecer de verdade. É fantástico o curso. Massa. Muito massa. Bom, então eu vou dar um adendo a isso. Para quem ainda está interessado, eu tenho ainda poucas, muito poucas vagas. assim, eu não faço nem ideia quanto poucas somas. São poucas mesmo. Mas ainda tenho. Quem está interessado, é só clicar em acessar a minha bio do meu Instagram, clicar no link e comprar. A gente parcela, a gente mete boleto, a gente faz de tudo. Mas por que a gente faz? Porque a gente realmente teve uma época muito ruim, está tendo uma época muito ruim, e mesmo que agora, em algumas regiões, principalmente aqui no Nordeste, parece que a coisa está melhorando, graças a Deus. A pandemia foi já mais controlada. E agora chegou, a gente deu uns baita desconto nesses últimos dois meses de venda. A partir da próxima venda, que eu não faço não ideia de quando é que a gente vai abrir o carrinho de novo, com certeza não vai ser o mesmo preço. Ele vai aumentar consideravelmente, porque vai voltar a ter o preço original, porque praticamente estamos agora quase que trocando figurinha. mas é... É, porque fazer um curso desse tamanho, um curso de dinheiro... Não, mas é... É uma coisa impressionante. O curso, o preço que vocês pagaram realmente é extremamente vantajoso. Então, quem quer comprar, aproveite agora, porque eu sempre digo uma coisa para vocês, a hora é agora. Agora é a hora de dar o peitaço. Vai que agora você vai descer. Se você conseguir fazer isso, sem ter medo de pensar, boa, mas não sei o quê, divide, pede o que eu estou emprestado, divido em 12 vezes. Eu estou vendo os preços das pizzas, pizza 45 reais, antes era 30, virou 45, mas a entrega vira 60, cara. Então, porra, quase se paga. Botaria mais uma diferença, uma pizza e meio ou você se paga o curso por mês. Então, assim, é pensar, tem um pouco de raciocínio. A hora é agora, galera. Eu sempre falo para todo mundo, a hora é agora. O povo não entende, tem medo dessa palavra, para que eles tenham medo de ir para frente. Tem que desatolar, o cara tem que levantar, tem que acordar, tem que acordar de manhã e dizer, porra, eu vou dar uma reviravolta na minha vida, porque eu estou de saco cheio de ficar aqui procurando filme, não é free, achando que o emprego vai cair no meu colo. Então, é isso que tem que acontecer, cara. Agora, a pandemia está aí, entendeu? Galera, mudar a sua realidade, a galera tem que mudar a própria realidade. A pandemia está aí. Então, agora, o que acontece? O mundo mudou, o mundo mudou. Tem um bocado de gente que não sai de casa nem fudendo. E um dia desse, eu tive que entrar no shopping menino e eu podia entrar com uma moto, andar 140 km por hora dentro do shopping que não encontrava ninguém para atropelar. Abrir o shopping, não sei para quê, cara, para gastar a luz, entendeu? Para quem está lá. O cara, vou abrir o shopping, precisa abrir o shopping, vai vender para quem? Porque ninguém está saindo de casa. Agora, os caras estão de saco repleto de cheio, de comer a mesma comida. Então, a gente está começando a ver quem está oferecendo um produto diferente, está se dando bem. É que nem você, você vendia o bolo. Aí, você começou a dizer assim, olha, veja bem, eu tenho também isso, 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 me interessa? Eita, claro que eu quero. É lógico. Porque eu quero, sabe de uma coisa, eu faço as contas e eu vivo sozinho. Eu para fazer um prato para mim, olha que eu conheço todos os atalhos do planeta, entre fornecedores, como fazer, como não fazer. Galera, prato custa caro, cara. Muitas vezes, a gente, só de pensar que tem que fazer comida para quatro, não sei o que, sujeira do caralho, limpa e faz. Levanta o telefone e pede, cara, chega lá tudo, você bota no forno, não sei o que, ou você manda as instruções para reaquecer, para ficar perfeito. Quer ver uma coisa? O Edu, sabe o que ele está fazendo? Olha que genial a coisa. Ele está vendendo risoto no delivery. Ele está deixando o arroz um pouco mais ao ponto e ele está mandando uma porção de caldo para a pessoa colocar na panela, acrescentar um pouquinho de caldo e dar aquela finalizada. Eu achei genial, porque não fui eu que falei para ele. Ele deduziu sozinho. Para ele ter deduzido isso, é porque realmente, o cara, inteligentemente, pensou assim, eu tenho que oferecer o produto com aquela textura perfeita que o chefe me ensinou que tem que ser servido. Então, não tem como, cara, ele sacou a tacada correta, a galera está vendendo, cara. E imagina que massa, chega lá, a embalagem com risoto, chega lá, a embalagem com caldo e um texto, impresso, escrito, querido fulano, você tem que fazer assim, e você vai comer divinamente bem. Como eu digo sempre, hoje nós vamos comer bem. E aí, ele está se dando bem nessa. Entende? Então, as pessoas têm que pensar. E quando elas pensam, vão para frente. Então, não tem limite, o mundo não tem limite, é só saber pegar e subir no trem e andar junto. Porque a hora é agora, não adianta, a galera não entende. A hora é agora, é pandemia, é problema, é merda de tudo que é canto. Restaurante, então, restaurante vão reabrir, eu não sei para quem. Eu não vou no restaurante, porque eu não sei se o cara está com coronavírus e se o cara está com a máscara correta, se o cara lavou as mãos, você vai esperar em cima do prato, você vai conversar enquanto tem o prato cozinhando. E eu vou saber como é que vai ser para depois me matar. É. Eu sou um velho, cara, daqui a pouco eu sou um velho que vai entrar até no truco de risco daqui a pouco. Por que porra, então, acho que eu vou botar o meu na reta. Eu tenho mais 50 anos, eu prefiro ficar em casa cozinhando. Então, é assim que funciona o mundo. Então, a gente tem que saber aprender que a gente tem que se pôr no papel dos outros. Cara, o cara está de saco cheio dessa bronca de comer o mesmo arroz e feijão, não sei o quê, e o cara está afim de dar uma reviravolta. Porra, vou ligar para o fulano, olha lá. eu recebi um post, olha que coisa mais linda que eu encontrei. Fantástico, lindo, maravilhoso. Cara, vou ligar para o cara e vou comprar. Custa mais ou menos o que eu gastaria para fazer em casa. A cara me oferece um camarão, com polvo, com a porra que não sei o quê, que aqui não encontro nem que eu peça para Deus me fazer cair do céu. E come, e come. Aí, tem alguma coisa de melhor? Então, se vocês entendem isso, vocês vão se dar muito bem, muito, muito bem. Isso é um recado legal para todo mundo, para a quarta turma, para vocês, para quem não comprou o curso, que venha comprar o curso, se você não quer comprar o curso, que compre pelo menos de gente que sabe fazer comida de verdade. E vamos embora, cara. Vamos embora. eu estou vendo perguntas aí. Galera, quem quer informações sobre o curso? Fale no meu inbox, no meu Instagram. que eu vou atender todo mundo. Lembre-se, as vendas encerram amanhã, às 23h59. E não tem bispo que me faça, nem aqui dizer, reabra as vendas, porque eu não vou reabrir. Porque eu tenho que começar a organizar segunda-feira de manhã, de 8h da manhã, e eu estou criando um grupo no Telegram, daquele jeito que a gente trabalha, que você conhece muito bem. Enganto a primeira marcha e vamos embora. É, a hora é agora, não pode deixar para depois. Exatamente. Então, Iva, agradeço demais a sua participação. Achei o máximo. Finalmente, a gente se falou, se conheceu pessoalmente. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que fazer isso acontecer mais vezes. Você sabe que pode contar comigo sempre. Você e todo mundo que é inscrito no meu curso tem que saber disso. que o doido atende às 4h da manhã, às 1h da manhã, às 8h da manhã, às 3h da tarde. Nossa, eu tenho 24 horas para responder para vocês, mas eu sempre respondo. O chefe não dorme, e às 24 horas dá uma assistência. Parece um 0800, né, cara? Bom, querida, foi um prazer. Foi um prazer para todo mundo aqui participar. vamos continuar nessa, tá? Você continua evoluindo do jeito que está porque está impressionante. Obrigada, chefe. Arrasando, arrasando, arrasando. Estou felicíssimo, felicíssimo. E vai ficar melhor. Não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Você está fazendo os pratos iguais aos meus. Agora é hora de... Vai ficar melhor, chefe. Vamos. Porque cada dia que passa eu estou aprendendo mais. Com tanta técnica, passo a passo, vou ficar 100%. Perfeito. Perfeito. Querida, foi um prazer. Eu vou ter que encerrar a nossa live, infelizmente. Eu poderia começar mais horas porque é divertido, porque está massa, está muito boa. Foi um grande prazer. Um grande beijo para você. Um ótimo final de semana. Obrigada. E se prepare porque aqui segunda-feira vem um desafio bem... tinhoso. Já estou esperando, já. Eu estou com pressa. Bora. Tá bom? Um beijo grande então e se falamos no nosso grupo como é sempre. Tá bom? Um beijo grande. Um beijo para a família. Muito obrigada. E um ótimo final de semana para todo mundo. Valeu, galera. Para você também. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.